Este encontro que aconteceu no âmbito de um programa regional coordenado pelo Instituto de Formação e Educação da Francofonia é uma continuação de uma ação de capacitação iniciada em abril deste ano em Senegal entre as equipas de coordenação nacional. O propósito é partilhar as experiências adquiridas pelos países da subregião com vista à sua harmonização para um melhor alinhamento com o programa. O objetivo deste ateliê é a partilha de informação entre países lusófonos para que cada país possa elaborar um conjunto de documentos que vão ser mais tarde submetidos a 15, a África 21 para serem financiados. Assim vai permitir a cada país fazer atividades localmente. O programa foi criado em 2020 em plena pandemia, o que não permitiu desenvolver grandes atividades. Enquanto se espera a melhoria da situação sanitária, achamos que cada país possa beneficiar de um fundo para localmente poder começar a fazer atividades, divulgação do objetivo do IKIS, incitar e encorajar a partilha de informação, incitar e inovar a inovação em matéria de educação. O objetivo principal é que os países membros melhorem as suas políticas e práticas educacionais. Nós, portanto, identificamos alguns temas de interesse comum, temas transversais aos três países que também submetemos, portanto, ao financiamento do IKIS. Entre esses temas temos, portanto, apoio na reforma curricular, em que o Cabo Verde está muito avançado. Apoiar, portanto, os sistemas educativos na introdução de línguas nacionais como línguas de ensino nos primeiros anos de aprendizagem. Na reforma temos a formação dos professores, a educação inclusiva, a introdução, portanto, do digital no sistema educativo. E também pensamos criar, portanto, um dispositivo que possa, portanto, mobilizar a comunidade, a participação comunitária na melhoria de ensino e aprendizagem. Cada país terá que elaborar o seu termo de referência, com atividades a serem desenvolvidas, para depois submeter a subvenção para poder beneficiar do financiamento. Então, o Guiné-Bissau estava ligeiramente mais avançado do que os outros países, mas partilhando, portanto, a sua experiência, o procedimento que conduziu, portanto, à elaboração destes documentos, os colegas, irmãos de Cabo Verde e Santo Tomé, conseguiram, portanto, em tempo recorre, portanto, ter, portanto, os seus documentos finalizados. Agora falta submeter esse documento à aprovação para poder avançar. O encontro contou com a participação dos membros de Coordenação Nacional de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe.